A segunda parcela do IPVA já começa a vencer hoje no DF. O calendário de vencimento varia de acordo com o final da placa do veículo e vai até sexta-feira. Então, quem optou pelo parcelamento tem que ficar atento às datas. Não é isso, Cristina Otaviano? Quero saber se dá pra gente imprimir esse boleto bancário no portal de serviços da Receita do DF. Como é que a gente faz pra pagar? Bom dia! Esse é o caminho mesmo, viu, Neila? Bom dia pra você, pra quem tá com a gente aqui no DF no ar também, com esse serviço importante, pra que você não venha a pagar juros e nem multa, perdendo aí a data do parcelamento. Quem pagou com cota única no mês passado teve 10% de desconto e esse ano aqui no DF a gente teve a possibilidade de parcelar em até seis vezes o IPVA. A gente agora tá com o encaminhamento da segunda parcela. Ela vence a partir do último dígito da placa do seu carro a começar nesta segunda-feira com o dígito zero. Então você vai acompanhando ao longo da semana e é importante que você entre sim no aplicativo Economia DF, que é da Secretaria de Economia aqui do Distrito Federal, ou da Receita aqui do Distrito Federal. E então você consegue ali ter acesso ao seu boleto, ele te direciona e você pode imprimir a cota a qual é destinado o pagamento neste momento, viu, Neila? E quem não tem acesso à internet, como faz? Vamos dar esse caminho também, viu, Neila? Existe um atendimento para aquelas pessoas que têm dificuldade de lidar com tecnologia ou que não têm acesso à internet. Nos postos de atendimento da Secretaria de Fazenda aqui do Distrito Federal, existem alguns pontos de atendimento, eu vou dar alguns aqui, ó, para facilitar a vida de quem está acompanhando a gente em casa. A gente tem uma aqui na 701 Norte, com atendimento das 8 da manhã até as 18 horas. A gente tem também atendimento em Ceilândia, na CNN1. A gente tem atendimento no Gama, na área central, na quadra 1, em Planaltina, SHD, bloco C. E a gente tem atendimento na CNA, no CIE, ali na Praça Santos Dumont. Você localiza aí o endereço que é mais próximo à sua residência, ou à sua conveniência, e busca a impressão desse documento lá no local em que está fazendo o atendimento presencial. Para aqueles que vão imprimir pela internet, um recado aqui. Não esqueça de checar a respeito do pagamento do seguro, porque o seguro obrigatório, o seguro DPVAT, ele não vai junto com o boleto do IPVA. Você precisa fazer a impressão dessa parcelinha separada, para não deixar ela para trás, porque sem o pagamento do DPVAT, você também não tem acesso ao licenciamento. E outra coisa, viu, Neila? Já tem blitz na rua. É, então se liga, apaga logo, você não ficar com medo da blitz rezando. Lembrando de todas as orações quando você vê uma blitz lá na frente.